Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. As atividades na Escola Marta Pereira Barbosa seguem à tona na Semana Científica e Escolar. Os alunos estão participando de atividades lúdicas e educacionais voltadas também para os pais, uma vez que o projeto é integrar a comunidade e a escola. Na quarta-feira, as principais atividades foram as contações de história com a participação da escritora Gabriela Schaulich. É o segundo ano que eu estou participando aqui do evento da Escola Marta e que eu não venho para fazer atividade de montação de história para os pequenos. Não só contar a história de uma forma lúdica, mas também conduzi-los e estimular a curiosidade deles, para que eles venham seguindo com a sua fase do desenvolvimento, tentando encaminhá-los sempre para formas de ler. Se você ler a história, você vai saber muitas histórias para contar. Quanto mais histórias você ler, mais você vai contar. Os alunos também se divertiram com a Trupe de Trapo. Na quinta-feira, foi a vez da escritora Rosane Castro contar histórias para os alunos. Nessas sextas, as atividades seguem com a Trupe de Trapo e o evento que encerra a semana, o show de novos talentos que sempre movimenta a escola.